Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Investidor Iniciante e no vídeo de hoje eu vou falar sobre três fundos imobiliários que vale a pena ficar de olho para esse meio de setembro, certo? Vale a pena estudar e antes de começar o vídeo se inscreve no canal vai me ajudar bastante, curta e ativa o sininho aí para continuar trazendo esse conteúdo para vocês e vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, estou aqui na plataforma da Status Investing, eu vou mostrar três fundos imobiliários que estão bem interessantes, que vale a pena ficar de olho, vale a pena estudar, lembrando que não é indicação de compra, certo? Eu não sou analista sem NPI, só são fundos que eu estou estudando, que eu acho que vale a pena que tem potencial de crescimento para esses próximos meses aí, então fica de olho, certo? E como vocês podem ver aí, o primeiro fundo é o JSRE11, ele é um fundo de tijolo voltado para as lojas corporativas a cotação atual dele está 87,87, ele deu uma subida bem interessante aí nesses últimos dias ele está pagando um dividido de quase 7%, aqui como vocês podem ver o PVP dele está 0,78, que só uma dica aí para vocês o PVP de fundo imobiliário ele é calculado uma vez no ano, então não é um indicador que você deve se apegar tanto o certo mesmo é vai lá no relatório gerencial do fundo, dá uma olhadinha, estuda todos os contratos aqui tem o último rendimento dele, no mês 7, mês de julho, pagamento ali aproximadamente dia 10, dia 12 aqui é normalmente onde ele paga, quase 50 centavos do rendimento aqui tem um histórico em relação a 2021, como vocês podem ver, ele está pagando ainda um pouco abaixo do que ele pagou ano passado, mas eu creio que isso pode aumentar nos próximos meses, eu vou mostrar o porquê aqui como vocês podem ver, ele tem os imóveis localizados a maioria em São Paulo que é um grande centro comercial e isso é bem importante, bem legal, mas como vocês podem ver aqui a vacância desses imóveis mas ainda é bem grande, 25, 26% o que isso significa, a vacância é basicamente o lugar e vaga nesse imóvel, então conforme isso for sendo preenchido nos próximos meses e vai, como vocês sabem a gente passou por uma situação bem complicada, então isso afetou bastante os fundos de tijolos, shopping, laje corporativa então a tendência é nos próximos meses isso diminuir, essa vacância diminuir, ainda mais que esses imóveis está localizado em São Paulo como vocês podem ver aqui, edifício paulista, na avenida paulista, 30% de vacância então como eu falei, a tendência é isso diminuir e consequentemente vai afetar positivamente nossos rendimentos mensais ali nos dividendos que o fundo vai pagar certo? aqui mais embaixo tem o vencimento dos contratos, o vencimento a maioria 36 meses, contratos longos e o indexador IPCA e o IGPM o segundo fundo que eu gostaria de mostrar é o Rect11, inclusive é um fundo que eu comprei recentemente eu vou deixar o vídeo aqui no card, de quando eu adquiri ele a cotação atual está 63,37, ele está com um dividend yield de 9,70 o PVP dele aqui está bem baixo de 1, 0,67 e o último rendimento foi 0,50 ele está pagando um pouco abaixo em relação ao ano passado mas assim como o JSRE, ele tem uma possibilidade de crescimento bem interessada para os próximos meses aqui como vocês podem ver, também em relação a vacância ali o edifício barra de jogo é 10%, parque cidade corporal vai ter quase 9% aqui a maioria dos imóveis estão distribuídos no Rio de Janeiro e em São Paulo e a maioria dos contratos é longos, 36 meses um indexador de contratos IGPM e o IPCA e é mais um fundo que tem um grande potencial conforme essa vacância for diminuindo a tendência é aumentar os rendimentos mensais do fundo bom pessoal, e o último fundo imobiliário de hoje é o HSML11 que também é mais um fundo que eu tenho em carteira comprei também recentemente, eu vou deixar aqui no card o vídeo onde eu falo sobre a adquirição desse fundo atualmente ele está custando 91,66 ele tem um dividend yield ali de 7,47% ele está com um PVP de 0,93 aqui o último rendimento dele é 65 centavos ele costuma pagar ali no início do mês aqui como vocês podem ver ele está pagando um pouco a mais em relação a 2021 isso é legal, mas também apesar disso é um fundo que ainda tem um potencial de crescimento interessante aqui como vocês podem ver a maioria dos imóveis estão localizados em São Paulo tem na Bahia, na Alagoas e no Acre também são seis imóveis distribuídos em quatro estados tem uma vacância relativamente baixa em comparação aos outros mas de qualquer forma é um espaço para crescimento eu acredito que ele ainda tem potencial para crescimento nos próximos meses e por isso que eu adquiri ele recentemente aqui vocês podem ver o indexador do contrato, o NPC a grande maioria e o contrato de 36 meses também a grande maioria bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje lembrando que não é indicação de compra, certo? eu quis apenas mostrar alguns fundos que estão interessantes na minha visão fundos que vale a pena estudar, dar uma olhadinha então vai lá no relatório gerencial do fundo estuda mais a fundo, vê as taxas do fundo taxa de administração, taxa de performance eu creio que são fundos que tem grande potencial de crescimento inclusive dos três que eu mostrei hoje eu tenho dois e estou pensando em adquirir o outro então é isso, o vídeo de hoje foi esse curte, compartilha para me ajudar a continuar trazendo esse conteúdo para vocês e valeu, até a próxima tchau